Um abraço do tamanho do Brasil, sejam todos muito bem vindos, hoje trazendo para vocês Altered Beast do Playstation 2 Se você for novo por aqui se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e bora lá conferir Se inscreva no canal e ative as notificações e ative as notificações e ative as notificações Genome, chip E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?